Daniel Portela, médico pediatra. Vamos lá, gente. Esse vídeo aqui é dirigido para meus alunos, profissionais de saúde, onde a gente fala sobre a coericultura, a consulta pediátrica. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a queixa principal, o motivo de ida ao médico. E como normalmente esse paciente chega, como você deve explorar essa queixa. O paciente chega, a entrada no consultório, ou às vezes se você estiver em um hospital, você vai até a enfermaria, até o setor da emergência, você pode chegar também e já visualizando aquele paciente ali. E nesses primeiros segundos você já tem muita informação. Você já passou pelos dados de identificação, que eu fiz aqui até em outro vídeo. A queixa principal normalmente você aborda com uma pergunta genérica. Bom dia, dona Joana, o que é que traz você levar a Joãozinho aqui à consulta? Tem algo que te incomoda? Qual é o motivo dessa consulta? Ou então, o que é que te preocupa, dona Joana? Tem algo que te preocupa? Às vezes essa mãe chega com uma informação bem genérica, do tipo, ah, eu vim aqui só para a consulta de rotina. Ou então, ah, eu vim aqui trazer exames. E aí a gente pega e escreve isso na queixa principal e acabou de perder a HMA, porque a história da mulher estatual não vai ter nada. Veio aqui a consulta para trazer exames, veio para a consulta de rotina. E eu questiono isso, os alunos, isso às vezes não tem no livro, isso é coisa da vida prática. Você aprende que quase sempre tem algo que incomoda e que motiva a consulta do paciente. E, como eu sempre digo para os meus alunos, só vai existir algo no registro clínico se você aprender a perguntar. Normalmente o diagnóstico sai através dessa conversa elaborada. Se você pergunta, você tem a informação. Quantas vezes, como preceptor, a gente chega lá, o interno já coletou a enamnese, ou às vezes até o residente e você chega e faz uma, duas perguntas e o paciente fala para você coisas que não tinha falado para o interno, principalmente o interno no estudante. Por quê? Porque você, como o médico mais experiente, o preceptor, sabe fazer mais perguntas. E quem pergunta vai obter mais respostas. Isso é um princípio do exame clínico, saber perguntar. Na queixa principal, é importante que você faça essas perguntas quando você ouvir, acaso, coisas como essa que eu citei, de, ah, eu vim aqui só para uma consulta de rotina. Aí você deve o quê? Dona Joana, mas tem algo que te preocupa? Tem algo que te incomoda? Alguma coisa você notou de errado? Algo que te motiva a vir aqui? Tem algo que fez você se interessar e vir para a consulta hoje? E aí você vai se surpreender que muitas vezes sai aí a queixa principal. Ah não, doutor, é porque ele está assim com a manchinha na pele aqui, aí ele não está comendo muito bem e aí pronto. Aí surge a queixa principal, certo? Para a gente não ficar raso e essas queixas principais, assim como eu falei, tão rasas que você vai perder depois uma parte da anamnese. Bem, como é que eu escrevo a queixa principal? Essa queixa principal deve ser curta, objetiva, escrita com as próprias palavras do paciente. Então a mãe citou que tem lá uma manchinha na pele, manchinha no tronco ou manchinha no pescoço, nas dobras do pescoço e há X dias, há tanto tempo. Uma queixa principal deve ser curta, objetiva e ter uma referência temporal. Se você não coloca tempo na sua queixa principal, difícil. O tempo é fundamental para o raciocínio clínico. Ter febre a 24 horas é totalmente diferente do que 3 dias, do que 7, do que 30 dias. Se eu citei tempos diferentes aqui, para cada tempo, dizer esse aqui exemplo, que eu citei 30 dias, o raciocínio clínico é totalmente diferente. Então o tempo para tudo na medicina é muito importante. A queixa principal é fundamental que você, então, faça esse relato lá. Refere, não, queixas, você pode botar direto lá na queixa principal. Manchas nas dobras do pescoço há uma semana. Você pode contar em horas, há 24 horas, há 12 horas, e nunca, por favor, colocar em dia da semana. Queixa, febre iniciado na segunda-feira. Eu já citei isso em outro vídeo, pelo amor de Deus, segunda-feira não é nada, é um tempo totalmente relativo. Se alguém pega o seu prontuário para ver, não vai saber o que é segunda-feira. Quanto tempo tem segunda-feira? Eu não sei. Eu vou ter que chegar, ver quando foi a data da consulta, olhar no calendário, ver que dia da semana era. Entendeu? Não posso fazer isso. Tem que ter uma referência de tempo, seja em minutos, horas, dia, semanas, meses, anos, que seja. Ou, às vezes, o paciente não sabe referir exatamente. Você pode colocar, às vezes, como longa data. Tem mais de meses, tem muitos meses. O paciente não sabe se tem mais de ano. Tem muitos meses, tem de longa data. Você pode colocar até isso, se for muito difícil, extrair com precisão a duração do tempo. Então, queixa principal, por favor. Objetiva. Pode colocar com as palavras do paciente, até entre aspas, se ele referir palavras estranhas para você. E a X tempo. Certo? Vamos lá, então, gente. Vamos continuar nosso conteúdo aqui de semiologia, puericultura, pediátrica. Aqui a consulta pediátrica. E esses vídeos aqui vai ajudar a gente e até outros profissionais de saúde.